Música Vocês sabem o que é a personalidade do Papai Noel retirada de São Nicolau, que é comemorado em 6 de dezembro? Havia um homem rico com três lindas filhas, mas ele perdeu seu dinheiro e ficou destruído. Portanto, o homem pensou em levar suas filhas ao adulteiro. São Nicolau soube disso e jogou dinheiro de sua janela em segredo. O homem estava feliz com o dinheiro. Ele casou sua filha mais velha. O santo repetiu a ação e o homem casou a filha mais nova. Ainda muito surpreso, Quando o santo voltou pela terceira vez, o homem o agarrou. Ele não pôde acreditar no que via, quando viu que era o bispo da região. O santo insistiu fortemente para que o homem não falasse, Mas o homem ficou tão feliz que contou a todos depois de casar sua terceira filha. O nome Papai Noel envolveu do apelido holandês de Nick Sinterklaas, uma forma abreviada de Sint Nicolás, holandês para São Nicolau. Feliz Natal!